Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo aqui a Stephanie Pérez, que ela é advogada, mestre em Direito e pesquisadora sobre o tema de tráfego humano. É um papo difícil, mas ela vai explicar e vai contar muita coisa, e explicar muita coisa, né, Stephanie, para que isso diminua ou até acabe no mundo. Isso não é só aqui, é no mundo. Obrigado por ter vindo bater esse papo comigo, Stephanie. Valeu. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade que você está dando para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. É o que a gente estava falando um pouco aqui, transmitir esse tipo de informação, de cuidado. Eu acredito. Então eu vou aqui na minha... Por que o tema me interessou para você vir bater esse papo comigo? Primeiro que deve ter muita lenda, mas também tem alguma percepção de gente de fora. Eu imagino que aconteça, na maioria dos casos, mulheres que são bonitas, são convidadas a ir para o exterior, né, achando que vão ter emprego, coisa do tipo, chega lá, é escravizada para trabalhar na prostituição, é mais ou menos isso? Ou isso é uma vertente? Como é que funciona? Essa é uma das faces do tráfico de pessoas, o tráfico humano, né? Ele é tão complexo que ele tem várias nuances e várias formas de isso acontecer, de isso existir. E o tráfico de mulheres para a exploração sexual, embora estatisticamente seja a maior parte dos casos, ele é só uma parte do tráfico de pessoas. Você está brincando. Isso. Aí quando a gente olha os dados, por exemplo, a gente olha para mulheres, a gente vai ter maior incidência do tráfico de pessoas para a exploração sexual. Homens, por exemplo, a maior parte de homens traficados, eles são para a destinação de trabalho análogo à escrava. Então, isso. Aí os dados, eles vão mudando conforme a gente vai colocando lentes diferentes, sabe? Para observar esse problema. Por exemplo, quais são os padrões? Porque deve ter um mercado, deve ter um mercado negro, né? Em cima disso. Como é que funciona? Tráfego, tráfego, é tráfego, tráfego, tráfego pago, com vício de linguagem. Com o tráfego humano, por exemplo, você vai falar homens para a escravidão, nem passar isso no meu radar, por exemplo. Isso é um. Mulheres para a escrava sexual. O que mais que tem? Para órgãos? Eu não sei. Até que nível? Quais são os padrões? Tá. Vamos lá. Então, eu vou te dar um conceito para a gente começar aqui, tá? Perfeito. O conceito hoje nosso, brasileiro, de tráfego humano, ele está lá no nosso código penal, tá? Tá. 149A. Quem quiser ir lá conferir depois. Mas, para não ficar uma coisa chata, eu costumo traduzir e simplificar esse conceito em três partes. É uma ação, que são os verbos, né? Aliciar, agenciar, vender, acolher, enfim. É uma série de verbos que vai ter lá, que indicam a ação de uma pessoa, que pode ser que aquela pessoa cometa um tráfego, que caracterize esse crime lá no final dessas três etapas que eu vou te dizer. Uma ação com um meio, tá? Fraude, abuso, violência, engano, com uma destinação de exploração. Então, precisa ter, inclusive, essa terceira parte. Então, não é só deslocar uma pessoa de um lugar para o outro. Precisa ter uma finalidade de exploração. Que aí, na nossa legislação, são cinco. Exploração sexual, trabalho análogo ao escravo, servidão, remoção de órgãos e adoção ilegal. Mas, a gente classifica dessa forma. Mas, o tráfico de pessoas ao redor do mundo, digamos assim, ele pode ocorrer para diversas finalidades, conforme for a imaginação da crueldade do ser humano, certo? Então, existem relatos ao redor do mundo de pessoas que são traficadas, crianças que são traficadas para compor guerrilha armada. Tá brincando. Não? Eu achei que você terminou. Crianças são traficadas para ser adotadas por outros países, não para ser guerrilheira. Guerrilheira. Principalmente em países que têm já um histórico de conflitos civis. Então, eles recrutam, eles fazem esse tráfico de crianças, inclusive, com uma forma de dominação, de controle da população. E colocam essas crianças tanto no conflito direto, pegando em armas, quanto no apoio logístico, digamos assim, desses conflitos armados. Mas como é isso? O cara sequestra a criança, despacha o que não havia? Como é que isso acontece? Você tem noção de como isso acontece? Como é possível? Assim, de várias formas também. Por isso que a gente poderia ficar muitas horas falando sobre isso. E é legal ressaltar que tudo que eu falar aqui é um panorama. Panorama. Eu quero panorâmico. Isso, é um panorama. É geral. Normalmente é assim. Claro que vão ter outras formas que, de repente, não se encaixem nisso que eu vou falar, que ocorrem também. Mas, claro, para a gente conseguir partir, né? Porque se você me fala mais esse panorama, existe por trás a percepção de como eu me cuido. Isso. Como se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Primeiro é entender que não é só aquela coisa que todo mundo fala da mulher que foi para a Europa e acabou tendo que se escravizar por prostituição. Porque isso sai mais na mídia. Mas, às vezes, esse bastidor ninguém está sabendo. Pouca gente está prestando atenção, entendeu? Então é importante ver. Porque, às vezes, você fala, ah, meu filho está brincando ali na rua, é seguro. E aí, às vezes, você fala, não. Acontece. Não é raro, é muito. Eu não sei o quanto é raro e quanto é muito do que você acabou de me falar, entendeu? E quem está vendo aqui duvido que saiba. Eu já te falo umas estatísticas para a gente ter uma noção. Eu só continuando. E aí, vai ter, por exemplo, um exemplo que eu falei, né? Do conflito armado. Pessoas que compram noivas, por exemplo, para casamento forçado. Para produção de material pornográfico. É bem específico. Pode entrar na questão da exploração sexual. Mas, quando a gente fala de exploração sexual, as pessoas lembram muito só de prostituição, né? Da casa de prostituição, enfim. Mas, entra também toda essa questão da indústria da pornografia, que pode ter pessoas traficadas fazendo material ali para esse tipo de coisa. Nossa. E, assim, como eu te falei, enquanto a imaginação cruel do ser humano permitir finalidades diferentes de exploração, a gente pode ter tráfico de pessoas ocorrendo fora desses itens, né? Desses cinco itens que eu falei para você. A nossa definição hoje, que eu falei do código, ele é muito similar ao maior diploma internacional que a gente tem hoje, que define tráfico, que é o protocolo de Palermo das Nações Unidas. Então, é uma convenção das Nações Unidas, onde vários países vão lá, assinam, ratificam, né? Nos seus países e se comprometem a adequar a legislação de forma mais uniforme possível a esse conceito internacional, para que a produção de estatística, por exemplo, seja mais uniforme, a forma de combate, a forma de prevenção seja mais uniforme. Então, só para pontuar, né? Eu te dei o conceito nosso interno, mas hoje, apesar de ter algumas diferenças com esse diploma internacional, hoje, esse conceito de 2016 nosso é o que mais se aproxima ao diploma internacional. Você tem uma noção, aqui, para a gente, até 2016, a única forma de exploração contemplada na lei era a exploração sexual. Até ontem, se a gente for pensar. Então, a gente ainda está muito engatinhando, sabe? Sobre esse assunto, a gente precisa evoluir muito para conseguir, inclusive, produzir as estatísticas que você comentou. Como que funciona, tá? No modo panorâmico. Isso, no modo panorâmico. A gente pode classificar, e é até um pouquinho estranho, parece estranho falar dessa forma, mas é bem assim que a ONU classifica, tá? Caça ou pesca? É, exatamente. Nos estudos, eles fazem essas classificações para distinguir a forma com que as pessoas foram aliciadas para o tráfico, tá? Ah, faz sentido. Aham. Parece que é algum tipo de atração, se atrai com alguma coisa, uma engana, e a caça deve ser tipo um sequestro, é isso? Isso, exatamente. Ou ela pode envolver violência, tá? Um sequestro, alguma coisa assim, ou pode não envolver violência, mas existe uma pessoa que vai ativamente buscar uma outra pessoa. Ou seja, é, provocando um contato, provocando uma conversa, sabe? Provocando alguma situação que essa pessoa vai cair ali no conto de fadas, provavelmente alguma coisa que vai parecer muito boa no primeiro momento, e que depois ela vai se achar numa situação completamente diferente, tá? Como é que pode acontecer? Propostas de emprego, mas propostas de emprego vai cair mais na pesca, já explico. Existe bastante casos em que a pessoa é aliciada por pessoas que ela confia. Então, por exemplo, a pessoa cria um relacionamento primeiro, um relacionamento falso, amoroso, e depois essa pessoa, assim, convida, eu tive que te convidar para vir na minha casa, que seja em outro estado, ou outro país, enfim, outra cidade, né? E chegando lá, essa pessoa se descobre também numa situação de tráfico humano. Então, existe... Ela é sequestrada? Ela vai voluntariamente, mas existiu uma iniciativa do traficante de procurar aquela pessoa. Entendi. Assim, ah, eu te achei bonita, quem é você? Começar uma conversa normal, como se você... Isso deve ser o Tinder, deve ser um prato cheio para essa galera aí. Exatamente. Porque agora estava rolando uns sequestros, né? Pelo Tinder, né? A gente usando o Tinder, ou todos os aplicativos aí de relacionamento. Isso, acontece bastante. Então, pessoas que usam esses aplicativos de uma forma completamente normal, que diversas pessoas usam, pode ser um prato cheio também para traficantes aliciarem pessoas. Então, é um ponto de ficar ligado em aplicativo de relacionamento para verificar, mesmo que assim, deve ser muito crível, deve ser se preparar. Deve ser tudo muito crível, deve ter um Instagram ativo, tipo um golpista do Tinder, né? Exatamente. Tipo, o cara é crível. Você só descobre que você caiu na roubada muito depois, né? E essas pessoas chegam a criar meses de relacionamento. Não é assim, ó, amanhã vem, sabe? Então, às vezes, ano, assim, sabe? Criam toda aquela situação para depois traficar essa pessoa, né? Colocar essa pessoa em uma situação de exploração. Isso muito no caso de mulheres para... Cunho sexual. Isso. Ou pornografia ou prostituição. Isso, que é a maior parte da estatística, infelizmente. Tá. E assim, qual é? Isso aí é fácil. A sua pessoa... Fácil não, não é fácil. Mas é bom senso da pessoa fazer esse tipo de análise, né? Isso. De tomar cuidado, vai no primeiro encontro, vai lá, vai num lugar público, não vai direto para a casa da pessoa. São coisinhas que, veja o que você falou, às vezes leva tempo. O cara vai no encontro, vai uma, duas, três vezes na casa, acha que tá ok e depois pode ir. Não dá para saber. Não tem um meio de segurança. Ou tem. Assim, é difícil, porque nem tudo... Ia ser muito ruim da minha parte se eu falasse que todo relacionamento com pessoas que não moram no Brasil, fora a pessoa vai ser aliciada para o tráfico, sabe? Tem pessoas que vão, que conhecem, que dão certo, que é... Então, as pessoas se espelham nessas histórias para achar que com ela vai ser igual também. E é muito complexo tudo, porque não é só uma questão pessoal da pessoa observar ou não. Tem todo um contexto social, econômico, de gênero. Então, tudo isso acaba psicológico das pessoas. Estatisticamente, qual é o... Ainda nesse tema do cunho sexual da mulher, escravizar a mulher, qual é, na maioria das vezes, o perfil que é atacado? Tem uma idade? Tem um padrão? Altura? Sei lá, uma classe social? Tem isso? O que mais influencia para ocorrer tráfico humano é vulnerabilidade, tá? Então, onde tem vulnerabilidade, pode ter certeza que tem tráfico humano. Aí você pode ter vários tipos de vulnerabilidades. Emocionais, social, financeiro. Exatamente. Conflitos armados, guerra, né? Ucrânia, por exemplo. Ucrânia. Prato cheio. Prato cheio, as mulheres já são lindas lá, vão sair e vão cair umas roubadas. E aí, é claro que eles preferem mulheres jovens e meninas, tá? Criança também. Então, a maior parte, estatisticamente falando, de mulheres e meninas, são destinadas à exploração sexual. E aí, criança, aí quando mais jovem vai ficando, aí pode ser que tenha outra sinalidade, tipo, adoção ilegal, isso, bebês, tal. Tá, vamos entrar nesse tema. De criança, qual é o número, qual é a porcentagem de criança para adoção, por exemplo? Que é sequestrada, porque aí é violento, né? Deve ser sequestrada. Essas crianças que somem do nada. Isso, exatamente. Vamos pegar assim. Eu vou te dar mais ou menos, tá? Porque os dados, eles podem mudar, como eu falei pra você. Quarenta e poucos por cento de mulheres. Aí, entre 15% das crianças, tá? Aí, o restante, homens, que vão ser a menor parte. Com o mesmo cunho. Mundial, tá? Porque se a gente olhar, tipo, o país, aí vai estar diferente. Não, vai estar diferente, tá? Não, mundial, mundial. Tá, e qual que seria hoje os cuidados? Tem a mesma pergunta. Vou repetir a pergunta pra cada setor desse tema. Então, pra criança, qual que são os cuidados? Mesmo, é a vulnerabilidade também, social, emocional e financeira? Isso. Ou não? Eles têm uma preferência? Não, cuida que se sua filha for... Lorinha do Olho Azul é a preferência. Não, não descuide. Não, é só vulnerabilidade. Olha, é... Ou descuido. Então, vulnerabilidade e descuido também. Tá. Assim, mas um dado bem interessante do último relatório da ONU, estatisticamente, a maior causa de tráfico de crianças não é o descuido. É famílias que são disfuncionais. Olha lá. Exatamente. E aí, é um parênteses, tá? Disfuncional, eu não tô falando o contrário de família tradicional. Uhum. Tá? Não é isso. Disfuncional vai ser uma família que já, aquela criança já não recebe a atenção suficiente, muitas vezes já sofre uma situação de violência dentro de casa, né? Em que, enfim, aqueles pais não exercem o papel de pais como deveriam, certo? Independente se é mãe, 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 pai, pai, mãe. Não tô falando de contrário de família, entendeu? Você diz de, 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 não importa o gênero, mas que tem acolhimento. Exatamente. Atenção, acolhimento. Se a criança é alargada, meio que abandonada pela, pelo pai, pela mãe, pela mãe, mãe, pai, pai, não importa. Isso, aham. Ele vai ter, é muito mais suscetível a estar solto no mundo e ser raptado. Isso. E, estatisticamente, esse é o levantamento global, né? Porque o pai, ela não liga, ah, eu vou ali na padaria, vai, vai lá comprar a carteira de débil pro pai, com 5 anos de idade. E aí, na venda. Isso, e daí entra junto, soma-se mais um percentual, né, nisso, de crianças que estão desprovidas do cuidado. Então, é, então tem tudo isso, né? Aí, bebês, né, são, os bebês são mais, mais visados pra tráfico, pra adoção ilegal. Uhum. Principalmente, é, pode ser, assim, pode ser internamente, todas as modalidades de tráfico que eu falo pra você, não necessariamente vai ter uma, uma, uma troca de país. A pessoa, é, não necessariamente vai mudar de um país pro outro. Acontece dentro do nosso território, tá? Às vezes, de uma cidade pra outra, de um estado pro outro, tráfico interno. E tem as situações, é claro, que daí são as mais difíceis de lidar, justamente, pela questão, né, de, 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 pra passar essas fronteiras, o internacional. Mas, tem muito caso, por exemplo, de, de pessoas que estão em fila de adoção, é, em outros países e que isso demora muito, né, né, e a pessoa vem pro Brasil, porque ficou sabendo que aqui é mais fácil, enfim. Muitas vezes, essas pessoas sabem, né, que estão fazendo alguma coisa errada, mas não querem muito, sabe, ok, aceitam, né, que isso pode, não tá muito bem certo, mas elas aceitam o fato. Ou pode ser que, é, por conta da dinâmica de adoção no país, nos países que as pessoas moram, ser diferente do Brasil, ela não saiba exatamente que, por exemplo, aqui, a adoção é completamente gratuita. Você, você pode entrar na fila de adoção, fazer o cadastro lá tudo, e quem quiser adotar aqui no Brasil, não paga taxa, não paga pra ninguém, não vai pagar nada. E essas pessoas pagam, né, os intermediadores. Então, assim, é, ah, eu quero adotar alguém no Brasil, ela vai pagar o intermediador, ah, vê a papelada pra mim, vê, né, acerta tudo aí pra mim no Brasil, passa uma procuração, paga uma grana lá, entendeu? Achando que, ou sabendo, muitas vezes, que não tá muito bem certo, tendo que desconfiar, muitas vezes, por conta de ter que pagar valores altíssimos, né, ou muitas vezes nem sabendo. Então, é... Então, mas como é que, agora a primeira coisa, como é que saem, tudo bem, veio o casal gringo aqui, sequestraram a criança, deram a criança na mão, eles chegaram, o casal chegou no avião, entrou aqui, passou pela imigração, tudo bem, não é igual a americana, mas passou pela imigração, pegou a criança, como é que ela embarca com uma criança, você não consegue pegar um ônibus com uma criança sem a certidão de nascimento? Duas formas que podem ocorrer, documentos falsificados, né, e são muito bem falsificados, certo? É, o próprio certificado de adoção e tal. Eu tenho vacilo da imigração, então. Hã? Porque o casal entra sem filho, sem estar grávida, e 15 dias depois. Não, não, como se tivesse feito uma adoção regular, mas os papéis falsificados. Ah, entendi, entendi, entendi. Entendeu? Tá. Ou, é, ou através de corrupção, né, de agentes, autoridades que participam desse processo, infelizmente. Deve ser um esquema gigantesco, né? Tem, tem, você pode, você, é difícil falar isso, mas é verdade. A gente pode encontrar a corrupção dentro, por exemplo, do sistema judiciário, e já tiveram relatos disso. CPI nossa do tráfico de pessoas já investigou situações, assim, em que tinha envolvimento direto do, de assistente social, de promotor, de juiz, pra dar uma, um ar de legalidade naquelas situações. Ou, é, a pessoa pega aquela criança e registra direto no nome dela, no cartório. E daí tendo, claro, no mínimo, uma negligência ou uma corrupção por parte de cartório também. Entendi. Entendeu? Agora, o caso que tá em alta agora, que é aquela, a doida lá daquela casa, que tá, como, esqueci o nome, vocês lembram, hein? Mulher da casa abandonada. Mulher da casa abandonada. Que teve um negócio que levou a empregada doméstica pros Estados Unidos com o casal, isso chega a ser um tráfico, porque ela mudou de país? Ou só escravidão? Não, é tráfico. Assim, é, como eu falei, a, 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 destinação do tráfico pode ser o trabalho análogo escravo. Ah, não precisa nem sair do lugar. Isso, é, por exemplo, se você aliciar uma pessoa para trabalho análogo escravo, você tá cometendo o tráfico. Ah, entendi, não é só a passagem, não é só o, ah, eu pego aqui e jogo pra lá. Não, tem que ter essas três etapas que eu falei pra você. A ação, o meio, né, pode ser um engano, um abuso. Por exemplo, assim, você promete pro pessoal, você vai trabalhar lá com a carteira assinada, tem os direitos, tudo bonitinho, é uma forma de engano, né? Então, a pessoa chega lá e se vê numa condição de escravidão. Sem receber salário, muitas vezes condições degradantes, com restrição de locomoção, com documentos retidos pelo empregador. E tudo isso vai caracterizar o trabalho, a gente fala hoje, análogo, né? Trabalho análogo escravo. Porque ele continua sendo uma forma de escravizar as pessoas, mas ele não é a mesma forma de escravidão histórica que nós temos aqui. Sim, sim, sim. Então, por isso que a gente fala análogo escravo, mas é isso. São essas características todas. Então, assim, desde a pessoa que alicia, a pessoa que transporta, a pessoa que acolhe, todas essas pessoas podem responder pelo crime de tráfico. Se enquadrar no verbo correspondente, sabe? A pessoa que aliciou, a pessoa que transportou, a pessoa que alojou, a pessoa que comprou, certo? Então, não sei se você já ouviu falar da figura do gato. Então, eles chamam de gato e, geralmente, quando é tráfico para trabalho análogo escravo, e isso vai acontecer muito dentro do Brasil aqui, é assim que funciona. Eles chegam ou com um caminhão ou com um ônibus em alguma cidade e avisam as pessoas, até mesmo, às vezes, com carro de som pela cidade, dizendo, ó, tem emprego em tal cidade, vai pagar salário, vai registrar carteira, tem alimentação, tem moradia. Aí, junta aquele monte de gente, entra dentro do ônibus. Essa pessoa que faz esses anúncios e que leva a pessoa no ônibus é o gato. Ele recebe por cabeça. Do fazendeiro, do industrial, da onde que as pessoas forem alocadas, sabe? Então, eles pagam por pessoa. Nossa. Tá? Então, eu falo por cabeça porque, assim, é como se fosse um objeto mesmo, sabe? Como se fosse um... Para eles, é. Sabe? É gado, né? Sim, sim. Coloca ali, transporta. Exatamente. E aí, esse gato recebe um valor por pessoa para colocar as pessoas nesse caminhão, nesse ônibus e para levar. E aí, esse gato também é um traficante. Entendeu? Porque ele está aliciando as pessoas, ele está ali transportando as pessoas. Tá. Hoje, uma pergunta. Hoje, no Brasil, o caso da mulher da casa abandonada é bem antigo e tudo mais. É um caso até internacional. Mas hoje, existe muitos... É uma coisa que eu não sei se está no radar. Existem muitos casos de pessoas que trabalham em casas como empregada doméstica que são mantidas como escravo por uma baixa cultura ou que são em cativeiro. Tem muito isso? Tem muito. Muito mais do que a gente imagina. É surreal. Eu falei para você que ia falar umas estatísticas, né? Só para retomar. Eu falo, então a gente retoma. Então, em termos de mundo, por exemplo, a gente tem alguns registros, tá? Por exemplo, o último relatório registrou globalmente mais ou menos 50 mil pessoas vítimas de tráfico em 2018, que é o último dado que a gente tem. Aqui? Não. No mundo. E aí, claro, exploração sexual, trabalho escravo, vão ter outras estatísticas. Tá. Aqui no Brasil, mais ou menos 2 mil pessoas são resgatadas por ano de trabalho escravo. Você está brincando? Não. Mais ou menos. Fora que eles, assim... Qual é a grande maioria? Não é nas grandes cidades. É mais indústria e fazenda afastado, mas para o meio do Brasil. Top 1 agricultura e pecuária. É? Isso. Estatisticamente, tá? Que escraviza mais pessoas. Como é que isso é? Tá, o cara está no meio de uma fazenda. Ele não está acorrentado a uma bola. Não. Ele não foge. Como é que isso acontece? Como é que é possível? Tá. Vamos começar, então, do começo. A vulnerabilidade. Já começa aí. Tá. As pessoas que têm uma vulnerabilidade econômica, que precisam de um emprego, que não têm outra forma de sustentar a família, então ela vai aceitar aquele emprego. E falta de conhecimento. Tá? Então a pessoa não tem o menor conhecimento do mínimo de direito trabalhista que ela tem a respeito do trabalho que ela vai exercer ou de trabalhos de forma geral. Aí chega lá, o empregador já vai cobrar o transporte. Eles têm, geralmente, umas cadernitinhas que eles anotam, assim. Então ele já vai cobrar o transporte e a pessoa já chega devendo. Entendeu? Então ele cobrou o transporte. É manipulado. Isso. Aí você precisa lá de uma bota, de um instrumento pra, sei lá, capinar, pra fazer alguma coisa lá, já é cobrado dele também. Tá? Se ele quiser usar, se não quiser usar, o azar é dele. É bem assim, sabe? E aí, alimentação. Arroz e feijão? Cobra. Mas não é... Tudo bem que tá tudo caro hoje, mas aí ele superfatura. Entendeu? Arroz e feijão, óleo pra cozinhar. Tudo, 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 só não sei, não vi até hoje um metro cúbico do ar cobrado. Mas o resto, tudo que você imaginar é cobrado daquele trabalhador. De forma que, aliado à situação econômica que ele tá, que ele precisa de um trabalho, a falta de conhecimento, ele acha que aquilo tá certo. Que o patrão lá, que o empregador tem mesmo o direito de fazer essas cobranças. Ele não tem cultura ou informação brasileira. Exatamente. Mas, por exemplo, um exemplo, eu tenho um primo meu que ele era de fazenda aqui, aqui não, no Rio de Janeiro, e ele foi morar na Itália. Ele é rancheiro, ele nem consegue viver na capital. Chegou lá na Itália, esse meu irmão foi trabalhar numa fazenda, e o cara falou pra ele, cara, brasileiro, o cara ainda era alemão, falou assim, ó, cara, o que tem pra você aqui agora você trabalha por teto e comida, né? Ok, dois meses depois ele virou gerente da fazenda do cara, lindo, ganhou um puta salário, tudo certo, o cara não escravizou ele, mas ele passou ali um mês e meio, dois, trabalhando por comida e teto, consciente, ele é um cara esperto, como se ele falou, vou, o cara falou que eu tenho, não confiava nele, falou, se quiser, mostra teu trabalho, quem sabe, ele conseguiu depois e se deu bem, mas esse período ele é considerado um escravo? Sim. Ele é considerado, porque o cara vez é crime? Sim, é considerado. Ah, entendi, então às vezes o cara, na cabeça dele não é. Isso, exatamente. Mas ele tá cometendo um crime de tráfico humano. Isso, de tráfico humano com essa pessoa, né, foi tirado de algum lugar lá e o crime também de redução ao trabalho análogo ao escravo, que é um crime à parte também. Entendi, mas o meu primo topou consciente, por exemplo, e até ele me ligou, falou, cara, falei, bicho, ele falou, cara, não quero ficar gastando, assim, tem família, a família tem capital, ele não precisava passar perreio lá, ele não tinha outro, é que ele é orgulhoso, queria fazer pelo jeito dele. Eu falei, cara, vai, é um jeito de você conquistar terreno, conhecer pessoas, eu acho que é válido. Eu fui um que dei força pra ele fazer isso e deu certo. E aí, assim, a gente entra numa questão de direito que vai ter uma discussão se o consentimento da vítima é válido ou não é válido pra descaracterizar. Isso. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Tá. Aí... Porque aí tem um cuidado, desculpa, de interromper. Mas, no mínimo, o direito trabalhista foi violado ali. Então, assim, pra crime, daí tem a discussão do consentimento. Vou botar outra situação que deve ser muito corriqueira e isso pode dar problema e é bom até saber o que é o certo e o errado. vamos dar um exemplo. Não é crime. O cara conheceu uma... teve a distância pelo aplicativo. A mulher foi lá, se mudou pra cidade e foi morar com o cara. Tá morando, casou, sei lá. Não casou, mas tá morando junto. O cara é o provedor da casa, ela tá lá. Só que a mulher passa o dia cozinhando, limpando pro cara e ainda é a mulher do cara. Entendeu? Mas não tá formalizado civilmente, né? Ou nem religiosamente. A mulher tá lá, não tá ganhando, tá vivendo um casamento, mas tecnicamente ela tá dentro de uma casa que não é dela, trabalhando, produzindo comida, fazendo sem ganhar nenhum salário. Isso tem alguma caracterização de crime? Sim, entraria na servidão. Lembra isso? Naqueles... naqueles... naquelas inscrições que eu te falei, poderia ser uma servidão, por exemplo. Entendi. E aí, sim, a pessoa que é agenciada, aliciada, transportada, enfim, por uma forma de engano que ela pensou que se ia casar, ia ser maravilhoso e tal, pra ser explorada como uma servidão. Tá, mas se a pessoa tá feliz, a mulher tá... Vou dar um exemplo se a mulher tá ok com isso. Entendi. A mulher tá ok com isso. Onde é que eu quero chegar no ponto polêmico? A mulher tá ok com isso. Até o cara arrumar um caso com a vizinha. Ela vai ficar possessa, sabendo dessa informação, ela vai lá e denuncia ele como servidão, por exemplo. Entendeu? Isso é passivo? É, aí sim, é possível, vai depender do todo conjunto probatório que vai ser levantado ali. Vai ser levantado. Isso, vai ter uma investigação, né, o certo é ter uma investigação, um devido processo legal, uma instrução probatória, pra que lá no final seja caracterizado ou não, a pessoa seja condenada ou não por tráfico de pessoas, tá? Entendi. Aí, assim, é, a gente, buscando, lá em 2004, 2003, a gente assinou lá na ONU aquele protocolo que eu falei pra você, tá? 2004, a gente ratificou, o que que é isso? A gente internalizou. Então, faz parte agora do nosso ordenamento jurídico, o protocolo lá de Palais, das Nações Unidas. Nações Unidas, desculpa. Isso. Desde 2004 pra cá, a gente teve várias alterações do código penal que a gente tentava acertar o tipo penal, ou seja, a descrição desse crime, pra que ficasse o mais próximo possível do diploma internacional, tá? 2005, 2009, 2016 por último, as alterações que a gente teve. 2016 foi uma alteração muito substancial. Até, então, é, o consentimento da vítima para os casos de tráfico humano era considerado totalmente irrelevante, tá? Então, não era nem discutido isso, é irrelevante e pronto. Tipo, o caso do meu primo é irrelevante. Irrelevante e pronto. Pronto, ok. A partir de 2016, a gente inseriu na descrição do crime que ele necessariamente tem que ocorrer mediante engano, abuso, violência, fraude. Ele tem que ter, enquadrar em todos esses... Um desses. Tá. Quando ele passa a fazer parte da descrição do tipo, que é a descrição do que que é o crime, começa a discussão do consentimento. por quê? O consentimento válido, por exemplo, se não ocorreu nem mediante fraude, nem mediante engano, nem mediante... Não existe o crime. Entendeu? Entendi. E, assim, eu tenho relatos, eu tenho julgados sobre isso, até uma pesquisa que eu fiz olhando os julgados aqui, se você perguntar, por exemplo, hoje, pra uma pessoa que trabalha com acolhimento de vítima, de tráfico de pessoas, ela vai dizer pra você que é irrelevante o consentimento, porque ela tá acolhendo essa vítima, não interessa pro sistema, entendeu? Se essa pessoa precisa de acolhimento, precisa de atendimento psicológico, precisa de um apoio econômico, social e tal. Vamos chegar e perguntar pra ela, e aí, você foi lá querendo, sabendo que ia ser prostituta, por exemplo? Ok. Mas, pra aplicação do direito, o direito penal, ele não admite analogia. Ele não admite que você deu uma interpretadinha além do que tá expressamente escrito ali, tá? Então, se eles escreveram a redação, se eles fizeram a redação daquilo de uma forma em que a gente começa a questionar se o consentimento é válido ou não. O que que aconteceu? Várias pessoas que tinham sido condenadas até 2016, porque o consentimento era inválido, começaram a ter essa, feita essa revisão e absolvidas a partir de então. Tá? Porque o consentimento para o entendimento da maior parte dos juízes aqui no Brasil, ele descaracteriza o tráfico de pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tinha um cenário antes, né? E daí, com essa mudança da forma da gente escrever a lei, certo? Aham. Liberou a galera. Então, a gente tem, assim, uma série de absolvições e aí essa pesquisa até, né, que eu fiz, ela apareceu um tipo de crime só, que era da exploração sexual. Por quê? Porque a gente não tinha os outros tipos ainda. Certo? Entendi. interesse, sim. Então, esses casos que eu relato para você, que a gente tem, de fato, uma mudança de pensamento em relação ao consentimento, eles estão voltados à exploração sexual. O que acontece? As pessoas que vão para fora sabendo que vão exercer prostituição. E isso não é incomum. Em termos de tráfico humano. Não, não é incomum. Não. Porque, assim, a prostituição em si, ela não é crime aqui no Brasil e não é crime em vários lugares do mundo. Em alguns outros lugares vai ser, tá? Então, a pessoa vai sabendo que ela vai ser prostituta. E vai ganhar em euro. Tá? Mas aí é uma realidade diferente. Porque a pessoa vai, aceita ser prostituta, mas ela não aceita apoiar. Não aceita... Exatamente. Ser explorada com dívida, né? Ser subjugada, humilhada. Ou trabalhar muito mais horas do que ela trabalhava no Brasil aqui. Ela tinha o tempo dela e ela agora é obrigada a estar 14 horas lá no strip club tendo que fazer... Esses casos são assim. Se em algum momento da instrução processual a vítima falou que ela consentiu e que ela tinha ciência que ela ia exercer a prostituição, caiu por terra. O restante? Todo o restante? Isso. Aí não funciona. Aí não funciona. Por quê? Porque nossos legisladores prometeram ter uma punição mais forte contra o crime de tráfico de pessoas. Certo? Então, essa última mudança legislativa veio com esse discurso. A gente vai endurecer a pena. A gente vai endurecer. E no momento que isso estava sendo elaborado, várias instituições, ONGs, pessoas que trabalham com isso, foram ouvidas em audiência pública e não foi uma pessoa só que falou eu estou preocupada com a questão do consentimento. Porque dá a entender que essa pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade ela sabe exatamente onde ela está se metendo. E não é assim que funciona. Para casos de tráfico de pessoas, entende? Total, concordo. E aí, meio que eles, ah, não, mas isso daqui não vai dar problema nenhum. E no final das contas, eu, né, que pesquiso e outras pessoas que estudam a aplicação dessa lei na realidade viu que pelo menos nessa parte a gente deu um tiro pela culatra. Eu acho que o pensamento é assim, ah, é prostituta, prostituta é esperta, ela não é bobinha, ela sabe que se for pra lá vai apanhar, vai... Isso. Não, não sabe, bicho. E culturalmente a gente aceita que certas pessoas sofram. Ah, que se dane. Ah, é prostituta que se lascar. Isso, ah, não foi buscar isso, merece. É, merece. Tipo, esse é o raciocínio do burocrata. Escroto lá em... Nossa, muito escroto. Então, assim, a gente retira que pessoas prostituta, não prostituta, travesti que também entra, cai bastante nisso por conta de infelizmente estar ainda muito na prostituição, né? É isso, entendeu? Todas as outras pessoas têm total acesso a direitos humanos menos algumas pessoas que a gente acha que merecem menos. Entendeu? Muito ruim isso. Muito ruim. Isso tem previsão de mudança? Não. Não, é isso aí e é isso. É. A gente não tem o costume aqui no Brasil de fazer avaliação legislativa institucional, digamos assim. A parte das avaliações são pessoas como eu que vão lá pesquisar e vão ver o que está acontecendo. Academia, digamos assim, a gente fala academia. Alguns países, Londres, França, por exemplo, eles fazem uma lei lá e um ano, dois anos depois, eles fazem uma avaliação de como que essa lei está se saindo, digamos assim. Sabe? E aqui não, a gente fica anos sem saber, a gente legisla muitas vezes de qualquer forma e fica anos sem saber qual a consequência dessa lei na prática. E só vai saber se alguém resolver lá pesquisar isso, resolver lá, alguém de boa vontade, um pesquisador, um estudante, uma pessoa que vai lá. Que também é um pouco do seu papel hoje, né? Isso, que é um pouco do meu papel, exatamente. Da sua missão. Tá, agora eu vou voltar um pouco com toda essa trajetória. A gente já fala, eu quero fazer umas perguntas mais para o caminho do fim, mas eu tenho uma pergunta. Por que você se interessou por isso? Por esse tema? Aham, legal. Eu, na época da faculdade ainda de direito, eu fui aleatoriamente em um congresso da Polícia Rodoviária Federal. E era sobre esse tema. E eu cheguei lá e eu nem sabia, apesar, olha, veja a minha situação, apesar de já ter uma graduação, enfim, apesar de ser estudante de direito, eu não tinha noção do que era tráfico de pessoas. Eu não tinha noção de que isso existia, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei tão chocada com as palestras e com as histórias que foram contadas ali, que eu passei dias pensando assim, sabe? Passei, não. Aí eu parava assim, não, não é possível, sabe? Aquela situação mexeu tanto comigo que a partir dali eu não consegui não fazer outra coisa a não ser me debruçar sobre esse assunto. Entendeu? Então, enfim, desde lá tenho buscado fazer esse papel de trazer, né, divulgação, de trazer conscientização para as pessoas e pesquisar. Vamos ver o que está acontecendo. Escrever artigos, eu fiz o meu mestrado agora que foi, teve objeto também de tráfico humano, só que voltado para empresas, né, tráfico humano e empresas. Onde que empresas se encaixam nesse processo de tráfico humano e de que forma que a gente pode estabelecer mecanismos de proteção nessa seara. Então, essa é um pouco do porquê, né? Mas eu imagino você lá na faculdade de direito, porque você já, de direito, você fala, ah, você juiza, sei lá, prestar concurso, vou ser defensoria, vou trabalhar com penal, familiar, e você tinha já essa mentalidade de algum dos caminhos no direito quando você foi nessa palestra da Polícia Federal, Rodoviária Federal? Não, não tinha. Não tinha? Você estava fazendo direito porque, ah, vou fazer direito. É meio assim? É, o direito é minha segunda graduação e eu, né... Nossa, que nerd. Qual que é a primeira? Economia. Nossa, muito nerd! Mega nerd! Então, tipo assim, eu economista querendo mudar de direção na vida, sabe? Então, eu meio que recomecei com o direito, entendeu? Entendi. Aí fui, fiz, né, cursei a faculdade e tal, e daí, claro, a gente se apaixona, a partir do momento na faculdade que a gente vai tendo contato com as matérias, a gente vai criando paixões diferentes, né? Sim. e apesar do tráfico humano, a gente falar tráfico humano e cair uma fichinha assim, querendo bater no direito penal, o tráfico humano, ele é tão complexo e tão multidisciplinar que ele pode ser estudado e visto por diversos ângulos, dentro do direito e fora do direito. Nossa. Então, dentro, por exemplo, eu tenho, né, esse estudo, por exemplo, que eu falei pra você das decisões, é direito no direito penal, mas agora eu fiz um estudo voltado ao direito empresarial, por exemplo, relacionado ao tráfico de pessoas. E aí, pesquisa, pode ter pesquisa na medicina, na psicologia, na educação, enfim, várias, é completamente multidisciplinar, né? Então, eu costumo dizer assim, é um fenômeno e dependendo das lentes que você coloca pra estudar esse fenômeno, você vai ter percepções diferentes, né, disso que tá acontecendo. E o direito é uma lente, é uma das lentes possíveis. E dentro do direito, né, o direito penal é, digo assim, uma sub-lente possível. Tá, vou fazer uma pergunta, talvez você não vai ficar confortável de me responder. Tudo bem. não, mas se você falar, não, seja muito sincera, em relação, como é a polícia, confortável, porque de repente, você é um atuante, né, como é que a polícia tá tratando, você sabe, alguma coisa tratando desse tema? Sei, assim, a gente precisa envolver mais os nossos agentes de segurança nesse tema, tá? E aí, a gente fala de polícia federal, polícia rodoviária federal, eles vão ter uma atuação mais, mais forte, né, vão ter até departamentos específicos que fazem, tem parceria, inclusive, com ONU, com escritórios, pra fazer esse tipo de, de investigação, de situação, mas muitas vezes, os recursos que a gente vai ter hoje, por exemplo, de emergência, você liga pra quem? Polícia militar. A polícia militar hoje participa de um comitê de tráfico humano, então a gente tem algumas situações, polícia civil também tem representante, então, assim, a gente não tá, assim, a gente não faz nada, não é isso, né? Não, não é, eu queria saber qual que seriam as estratégias deles, por exemplo, entendeu? Por exemplo, você liga na polícia, ah, quero relatar um desaparecimento, ah, a senhora guardou 24 horas, 24 horas, às vezes, o filho desse cara já tá morando, na França, entendeu? A polícia melhorou isso, ou não, vai pra algum registro, é encaminhado pra polícia federal, entendeu? Eu queria entender esse. Tá, pra começar, que essa história do 24 horas é uma das lendas, né? É lenda, é isso? Ah, não sabia. Não, exatamente. E aí, assim, chegando uma informação, provavelmente, não vai chegar assim, olha, fulano foi traficado. Sim, vai ser isso, sumiu, né? Exatamente. Vai ser, é, sumiu, tá desaparecido, enfim. E aí, existe, existem mecanismos, pela qual a polícia, e aí a gente já saiu de militar, tá? A gente tá na civil, que é a polícia judiciária, que vai fazer a investigação. Tá. Tá? Existem mecanismos, e aí a gente precisa trabalhar com treinamento, tá? A gente tem hoje, tem cartilha do Ministério da Justiça, como que tá isso dentro da polícia, se eles fazem o treinamento mesmo, se todos os agentes são instruídos nesse sentido, eu não sei te dizer. Mas eu sei que tem recurso pra gente chegar em algum lugar, entende? Então eles podem fazer dois tipos de investigação que tem. A gente chama de investigação reativa e investigação proativa. A investigação reativa seria aquela de, digamos assim, a pessoa tá sofrendo, tá em algum perigo, e o objetivo é tirar essa pessoa dessa situação de perigo. E o problema disso é que muitas provas aí se perdem, certo? Você não tem tempo pra fazer, pra bolar uma operação muito cuidadosa com que você vai se preocupar com cadeia de custódia de prova, por exemplo. Entendeu? Entendi. Aí é um problema. Faz total sentido, porque tem que ser jogo rápido. Isso. E daí a proativa, que por exemplo, ah, você conseguiu tirar uma pessoa dessa situação de tráfico, aí você consegue muitas vezes ali bolar uma investigação, uma operação, tudo que vai desmantelar às vezes numa quadrilha. Entendi. Uma situação, entendeu? Mas precisa de tempo, precisa de planejamento. Precisa de recurso. Não é só. Pra você ter noção, e a gente tudo precisa, né? No Brasil tudo precisa. Tudo precisa. A polícia precisa de recurso. Enfim, o pessoal que trabalha com capacitação precisa de recurso. As ONGs precisam de ajuda, precisam de recurso. Pra você ter noção, e a base do quê? De tudo? É dado, né? Se a gente não consegue coletar dado, a gente não sabe onde que tá o problema. Uhum. Né? E isso é um problema por si só, coletar o dado. Pra você ter noção, o nosso último relatório do Ministério da Justiça, ele foi financiado pela Suécia. Nossa. Para que fossem possíveis coletar dados, ainda que com muita dificuldade, que a gente tem por toda a complexidade que é o crime, por toda a dificuldade de identificar, né? Claro que se fosse, assim, fácil a gente identificar, a gente ia estar, né? Tratando isso de uma forma totalmente diferente. Então, esse é um recurso que a gente conseguiu externo pra conseguir fazer um relatório que pode embasar política pública, direcionar capacitação, por exemplo, né? Tá. Assim, quais... Você conhece um caso mundial que já saiu na mídia, coisa do tipo, pra relembrar sobre o tema, sobre o trauma humano? Algum caso? Ou que você conseguiu solucionar? Alguma coisa que foi midiática? Pra gente correlacionar. Tá. Eu posso só voltar numa pergunta que você fez antes? Você perguntou se trabalho doméstico, trabalho análogo escravo doméstico tem muito. Eu falei que tem, e as pessoas, muitas vezes, elas não veem como um trabalho análogo escravo, e elas são gratas àquela pessoa que dá um teto e uma comida, por exemplo, assim, sabe? E um caso midiático, agora, fazendo essa ligação com a pergunta que você fez, não sei se você viu, vários surgiram agora de pessoas que passaram 50, 40, 30 anos morando em casa de família em situação de escravidão, né? Que a pessoa não podia sair, que a pessoa tinha essa restrição de locomoção, restrição de comunicação com as pessoas, e que, muitas vezes, quando chega, né, questionam a família que estava mantendo as pessoas, a gente não paga salário porque ela é considerada da família. Entendeu? Teve uma senhora de 50, passou 54 anos sendo escravizada, e ela, foi o que ela relatou, e ela negra, né, inclusive ela falando que ela não consegue dar mão para pessoas brancas porque ela não se acha digna. Credo! Que absurdo! Então, assim, tem toda uma questão, veja, assim, que não é só, não é só colocar, eles não têm uma amarra no pé da pessoa, entende? Às vezes tem, e como eu te falei, é um panorama, às vezes, né, não tem necessariamente, mas essa pessoa, ela já está tão humilhada, está tão desgastada psicologicamente, os contextos que cercam essas pessoas são tão complexos que a gente não pode reduzir simplesmente a porquê que não vai embora. Entendeu? Aí vai acontecer com as pessoas que estão em fazendas, por exemplo, a pessoa se acha endividada, ela acha que tem que honrar aquela dívida, mas, por outro lado, tem capangas armadas que os caras colocam nos portões, nas fazendas e tal, para cuidar dessas pessoas. E, assim, e isso para uma total falta de condições mínimas de existência de vida, de saúde, de alimentação, de acesso a qualquer coisa. Outro caso bem emblemático, e tem até um documentário na Netflix, então, você perguntou assim, emblemático, mundial, é do Jeffrey Epstein. Não sei se você já ouviu. De nome, porque eu posso ter visto na Netflix, mas fala um pouquinho. Então, ele é, para quem tiver interesse, então, ele é americano, né, e ele criou um esquema de pirâmide de exploração sexual. Então... O cara foi ir além, né? Isso. Ele tinha, sim, são várias... Ele trabalhava, né? Ele explorava sexualmente meninas e tal, mulheres, em várias formas, várias vertentes, tá? Mas, uma das formas dele fazer isso era através de uma pirâmide. Então, pegava pessoas... E aquele que morreu, que tinha ligação com o Trump... E esse aí... Esse mesmo. Tá, continua, continua. E aí, ele pegava uma menina, e falou assim, ah, venha fazer uma massagem. Enfim, pagava lá, não me lembro agora exatamente, ah, sei lá, 100 dólares para ela para trazer a amiga. Aí, a menina traz a amiga. Então, entende por quê? Você coloca mais um. E, segundo, né, que se relata, são centenas de vítimas que ele fez. E ele fazia as festinhas dele, né? As festinhas regadas à exploração sexual. E, muitas vezes, levando essas meninas para outros lugares, tipo, ilha, coisa assim. E aí, cogita-se... Tem uma das vítimas, acusa algumas pessoas muito poderosas, muito famosas, tipo... Como é o nome dele? Não sei se é o príncipe lá da Inglaterra, ou duque. Não me lembro agora. Eu sei. Exatamente. Então, as vítimas fazem acusações bem graves contra pessoas poderosas, famosas, e que ele promovia festinhas, assim, nesse sentido, né? Ele traficava essas meninas para serem exploradas sexualmente. E aí, o pessoal... E toda a cogitação em torno do caso dele era do envolvimento de pessoas com ou muito dinheiro ou muita influência em Hollywood, lá, ou poder político, as pessoas famosas e tal, que estavam sempre, de alguma forma, presentes nos eventos que ele dava. Então, assim, não são pessoas que são acusadas, que disse, que estupravam, que exploravam sexualmente alguém, ou que tinham relações com essas meninas que ele levava para isso mesmo, mas que fica aquele ponto de interrogação, o será, né? O que aconteceu de verdade? E aí, não se sabe até que ponto que aconteceu de verdade, porque ele foi, ele se suicidou, ou foi suicidado, né? Um mês depois, na prisão. Ele foi preso, ele durou um mês na prisão, daí apareceu morto na cela dele. E acabou, ninguém sabe o rumo. E aí, a Ghislaine, Maxwell, que era noiva dele, namorada, enfim, companheira, que ela participou de todos esses esquemas e ela ajudava ainda a aliciar meninas para ele e para outras pessoas, ela foi condenada por tráfico sexual. Teve uma também, que eu não sei, acho que foi meio parecido. Foi aquela ex, uma ex-atriz que fez, lembra do Smallville? Uhum. Da série do Superboy, lá do Superman? Que era a Loinha, que a personagem chamava Chloe. Vocês lembram disso? Lembra? Você sabe que ela foi presa e o caramba para um esquema desse aí? Ela entrou para uma seita, era uma seita. Eu não sei, porque já faz um tempo que rolou essa notícia. Você viu isso aí? Eu não estou lembrada agora, mas eu, por favor, eu vou até dar... É, que essa... Mas o Smallville, o nome da atriz se chamava Chloe. Ela é loirinha, que era a amiga do Superboy lá. E aí, ela entrou para uma seita que fazia isso, fazia ser uma seita sexual e ela disse, ah, marcava as pessoas com nós, com ferro, o negócio. Muito louco. Ela foi presa, mas isso já foi uns 3, 4 anos, acho. Foi por aí. Eu lembro de ver essa notícia, não vi no mainstream ali, eu vi mais na internet. E foi algo parecido. Ou posso falar uma grande besteira, que ela foi presa por alguma coisa muito parecida foi. Eu só não sei exatamente o que isso tem, mas eu acho que tem. Mas é interessante que você falou de marcar, porque quando chega uma denúncia, por exemplo, ela está desaparecida, ou chega uma denúncia que alguém pode estar sendo vítima de tráfico de pessoas, alguns sinais... alguns sinais que aparecem, por exemplo, para indicar se é ou não tráfico, um deles é marca, eles fazem marca nas pessoas. Então, marca como se fosse gado. Como se fosse gado, ou tatuagem, sabe? Ou colocam o nome do dono, do dono, entre aspas, tatuam na pessoa, ou um QR Code, um código de barras. QR Code? Caramba! Não, pessoal, eles são assim, a maior parte, mais de 50% dos casos mundiais de tráfico ocorrem por meio de crime organizado. Então, e é crime muito organizado. Claro, isso aí tem que ser muito organizado. Exatamente. E aqui já foi desmantelada uma grande quadrilha aqui no Brasil de tráfico humano? Sim, volta e meia tem operações, principalmente quando o crime é organizado, eles vão se ramificar para a parte internacional, sabe? E aí, duas operações bem famosas que tiveram nos últimos anos a Polícia Federal que era com, aliciavam pessoas travestis. Então, um exemplo só, que eu estou te dando, recente, que aconteceu. Então, eles identificaram todo esse esquema, né? Era gigante. Exatamente. E daí, aliciavam travestis prometendo cirurgia, prometendo situações e tal. E daí, a pessoa acreditava, chegava lá, já estava devendo tudo e daí, ainda por cima, era colocada para a exploração sexual. Caramba, achou aí, Duda? Achei, a atriz Alison Mack foi sentenciada há três anos. Foi pouco. Participar. Não, foi sentenciada há 40, mas cumpriu três, o que parece? Enfim, está tudo em inglês aqui também virando. E no culto sexual, no caso, NXIVM, é o nome do culto sexual. NXIVM é o nome do culto sexual. tráfico sexual. Tráfico sexual. É, tráfico sexual, conspiração para tráfico sexual, trabalho forçado. E aí, você vê, por exemplo, tráfico para exploração em ritual, tipo assim, isso não está exatamente, né? Mas, que nem eu te falei, enquanto for cruel a imaginação do ser humano, existem alguns estudos, por exemplo, e você nem imagina, você vê quantas temporadas teve essa série, a menina lindinha, bonitinha, latrizinha, fofinha, era a ruim, era das trevas, entendeu? Você nem imagina, né? E tem muito disso, existem alguns estudos que relatam tráfico de órgãos para a seita mesmo, para pessoas que acreditam em certos rituais que um dos componentes é um órgão humano. Então, a pessoa acha que cura. isso tem bastante ainda, tá? E algumas pessoas, por exemplo, pessoas albinas, por exemplo, são mais visadas para esse tipo de coisa. Isso, essas características que tem que saber qual que é. Exatamente. Assim, eu não costumo muito fazer isso, mas como tu tem, pode ser que eu tenha esquecido de fazer alguma pergunta mais inteligente. Vocês têm? Eu perguntei tudo, fiz todas as perguntas para o AYK. Eu vi aqui. Tem mais alguma coisa que eu esqueci que vocês queiram fazer algum comentário ou uma pergunta? Não? Que choro. Quanto tempo temos, Lola? 58. 58. Vamos conhecer. Tem o caso daquelas crianças que iam pro litoral do Paraná. Você lembra? De uma seita que começou uma época desapareceu um monte de criança aqui. Lembra. que até nos pedágios, quando a gente pegava um tíquio de pedágios, vinha a fotinha das crianças. Você deve estar falando dos 80, 90 aí, né? Isso. Pode ter suspeitas que têm uma relação com algum tipo de seita, mas a gente teve a atuação de uma quadrilha muito forte aqui no Paraná, Santa Catarina, em alguns outros estados, na década de 80 e 90, que era, tinha uma das chefes, uma mulher chamada Arlete e Lu. Eu não sei se vocês vão lembrar desse nome. Ela traficou milhares de crianças. Nossa. E ela... Esse caso não me é estranho. Isso. E ela chamava de crianças mudas, né? Porque eram bebês. Não falavam. Era mais fácil. Porque não pede socorro. Entendeu? Nossa. Isso é monstro, hein? Isso. O que aconteceu com essa mulher? Presa? É, eu não sei agora se ela faleceu, mas ela foi presa na época e hoje em dia não se fala não se fala nela. Mas foi assim uma quadrilha que foi desmantelada e acharam ramificações dela, assim, nessa época de desaparecimento constante de crianças suspeita que seja o envolvimento desse pessoal aí. Então, suspeita-se, assim, não se sabe ao certo, mas estima-se que tenham traficado mais de 3 mil crianças. Só em Itajaí, por exemplo, foram contabilizadas 500 crianças de tráfico, assim. Então, nessa época. O ser humano consegue, né? Eita, muito feio. Eu lembro quando eu era criança, era, tipo, não sai pra rua, fica perto do portão. Eu acho que é válido. Eu sou esse pai neurótico, eu sou desse nível aí. Mas tem que ser, eu acho que é válido, sabe? Não sou... Nossa, nem a pau. Nem a pau. Nem a pau, meu filho. Eu acho que foi sair pra padaria uns 16 anos, assim, neuróticos. E aí a gente fala, é... Ah, só... Posso só retomar um pontinho que eu acho que eu esqueci de comentar? Por favor. Eu queria, se você me der esse espaço, eu queria falar da... da forma que as pessoas podem, às vezes, se prevenir, né? De alguma... de alguma questão. A gente falou da caça, lembra? E ficou faltando a pesca. Ah, é verdade. Vamos lá, vamos falar da pesca. Não, a pesca é um anúncio, é uma isca, né? Que é deixada pras pessoas e que é o mais comum que acontece. Então as pessoas vão cair no anúncio de emprego, vão cair num anúncio de uma oportunidade. no Instagram, arrasta pra cima, clica aqui em saiba mais e o cara cai num... Um anúncio de uma oportunidade que vai mexer com o sonho, com a necessidade, com a vontade que a pessoa tem, né? E aí que as pessoas caem. Entende? Entendi. que é exatamente a promessa, um anúncio, alguma coisa, uma agência de modelo, né? Vem aqui, vem ser modelo, pega na vaidade, né? E aí a pessoa tá... No sonho, na vontade, na necessidade. No fundo da agência seria uma parada desse tipo aí. Nossa, sinistrão, hein? Adorei nosso papo. Tem algum, assim, onde... Acontece alguma coisa? Tem algum canal que a pessoa pode acessar? O mais fácil pras pessoas fazerem denúncia hoje é o 100. Diz que 100. Diz que 100. Número 100? Isso, número 100. Eu vou deixar aqui na descrição, tá aí na descrição já todas essas... O link, o Instagram dela, se tiver dúvida, quiser saber mais, você responde a galera lá no Instagram? Claro. Responde. A galera tiver dúvida. Às vezes eu não consigo muito responder, tô devendo umas respostas pro pessoal aí ainda, mas... Sim, mas devagarzinho vai responder aquele eu. Eu vou devagarzinho, né? Mas vai respondendo. E... Obrigado, você curtiu? Curtiu o papo aqui? Curti, achei. Sou mais legal que o Maurício Meirelles? O que é mais legal? Você quer me pôr numa série? É, quero, quero. Quero mandar um direct pra ele. Aí, ó, se fudeu. Vamos pôr hashtag mais legal que o Maurício Meirelles. É, pronto. Sou hashtag mais legal. Isso aí. Maurício é foda, top. mano. Obrigadão, viu? Valeu. Muito bom nosso papo. Se gostou, compartilha, comenta. E os comentários ela vai olhar, ela mesmo vai lá, responde. E dá aquele joinha que ajuda muito o algoritmo a entender que você curtiu e se inscreve. E até o próximo. Fui!